Ó pessoal, já tirei toda a bagunça daqui pra mim lavar, porque tava uma chuvarada e tava acumulado aqui, e eu tirei o tanquinho também que tava ali que estragou, e agora eu vou lavar. E aqui tá as lenhas que eles cortaram aqui, eu tenho que tirar também daqui pra mim poder limpar. Hoje não tá tão sujo aqui, porque foi limpado já, é, tirado o mais grosso, agora choveu, deu uma sujadinha, eu vou lavar agora. E eu vou mostrar pra vocês ali como que tá meu pé de quebra, porque parece que não quer ir de jeito nenhum. Ó pra vocês verem, faz dia que eu mostrei pra vocês e ele não desenvolve, ó. E a moranga também, ó, abóbora moranga. Tá feinha ela, eu espero que ela vinga, né, mas não tá com cara não, tá bem feinha. A terra aqui também é muito fraca, né, e eu tô triste porque eu queria tanto abóbora aqui, mas parece que não vai dar certo, não. E é isso, pessoal, que eu ia mostrar pra vocês, eu vou dar uma limpada ali. Falei que eu ia fazer uma live agora de manhã, mas tá tão escuro lá dentro, às vezes mais tarde eu faço, tá bom? Então é isso, pessoal. Ah, meu pé de chuchu tá brotando de novo. Fui, 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 fui.